Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo pra vocês. Por que as arritmias cardíacas predispõem um AVC, né? Então, por que muita gente que tem um AVC, tem uma arritmia cardíaca, às vezes nem sabia, e de repente, no curso do AVC, foi internado, fez a investigação e descobriu. Eu vou explicar pra vocês essa relação, por que é tão comum e quando você deve procurar ajuda. Então, vamos lá pra vocês entenderem. Em primeiro lugar, as arritmias são problemas cardíacos muito frequentes. E muitas vezes eles são o que a gente chama de oligosintomáticos ou poucos sintomas. Às vezes o paciente fala daquele cansaço, de uma batedeira no peito, o coração de uma acelerada. Muitos deles até são confundidos com sintomas de ansiedade. Às vezes o paciente tem aquilo de tempo em tempo, depois fica bem e acaba não procurando ajuda, né? E eu vou explicar essa relação do AVC, por que muitos pacientes acabam descobrindo as arritmias cardíacas depois de ter um AVC. E aí ele assusta, ele fala assim, poxa, eu já tinha isso há tempo e não procurei ajuda. E muitos vêm aqui no YouTube e perguntam isso pra mim, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Vamos lá pra vocês entenderem, né? O coração é um órgão muito relevante, né? Que bombeia sangue pra todo o nosso corpo. E dos órgãos que mais precisam desse sangue oxigenado, com glicose, está o cérebro. E se você tem uma arritmia, né? O ritmo do coração, ele não está adequado. Tem vários tipos de arritmia, né? Fibrilação ventricular, fibrilação atrial, né? E muitas vezes, sem entrar no mérito de cada um tipo dessa arritmia, você tem que entender o seguinte. Se essa bomba não está batendo direito, né? Se essa bomba do coração, muitas vezes podem se formar coágulos. E além disso, o sangue oxigenado não chegar direito ao seu cérebro. Por isso é uma relação muito grande entre as arritmias cardíacas e o AVC. Imagine se essa bomba não está batendo direito e acaba formando coágulo dentro dela. Em determinado momento, esse coágulo pode sair e ele vai migrar pra onde? Justamente os órgãos que mais recebem esse sangue. Esse sangue, que era pra levar glicose e oxigênio, está levando um coágulo e fecha um vaso. Um vaso grande do cérebro, gerando o acidente vascular cerebral. Então, o acidente vascular cerebral. O AVC pode ser secundário a uma arritmia cardíaca. A fibrilação atrial é o que a gente mais fala, a mais comum que a gente vê no dia a dia. Mas as outras arritmias também podem ocasionar. Depender da gravidade e a depender dessas consequências, né? Além disso, se você tem uma arritmia que faz com que a bomba do coração não funcione direito. Além de formar coágulo, ela pode levar menos oxigênio, menos sangue do que é necessário pro seu cérebro. E também isso pode levar ao hipofluxo e também isso pode gerar como consequência um acidente vascular cerebral. Então, toda arritmia deve ser investigada. Claro que existem arritmias benignas que não vão dar grandes consequências. Às vezes o médico vai se acompanhar. Vão existir pacientes que têm arritmia que o cardiologista intervencionista vai fazer alguma intervenção pra corrigir, fazer alguma ablação, alguma coisa pra melhorar aquela arritmia, né? E vão ter arritmias que o médico vai fazer procedimentos mais invasivos pra tentar melhorar a era. E vai ter algumas arritmias que o médico vai fazer justamente medidas pra evitar com que esse coágulo se forme. Então, muitos pacientes com arritmia vão tomar anticoagulante, antiagregante, pra justamente que não se forme esse coágulo e esse coágulo não cause um acidente vascular cerebral que a gente chama cardioembólico. cardio, porque se forma no coração um coágulo e esse coágulo é jogado lá pro cérebro fechando o vaso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.